Obrigado. Essa canção também é do nosso repertório, é uma música antiga que tem uma história maravilhosa. Eu acho que o autor, Joel Marques, ele foi muito feliz quando ele escreveu as palavras do... o gosto do homem do campo, do homem da terra. Essa música se chama Caipira. Presta atenção. Na verdade a gente gravou essa música, mas a gravação que a gente fez alguns anos atrás, a gente falou um português assim mais como a gente fala, como todo mundo fala aqui, né? Errado. Mas agora nós vamos refazer porque a gente quer falar como o Caipira fala. Ele fala mais ou menos assim. Ele fala mais certo que nós. Mas pode conceder. Pelo menos ele é autêntico. O que eu visto num elinho, ando em pé de pé no chão. E o cantar de um passarinho, é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da enxada, entranhada no nariz. Trago a roça bem plantada, trago a roça bem plantada, pra servir o meu país. Sou, sou desse jeito e no mundo. Na roça nós tem de tudo e a vida não é mentira. Sou, sou livre e feito o regalo. Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Doutor, eu não tive estudo, só sei mesmo é trabalhar. Se tenho as mãos calejada, pé do arado rasga no chão. Se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão. Sou, sou desse jeito e no mundo. Na roça nós tem de tudo e a vida não é mentira. Sou, sou livre e feito o regalo. Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. E quando alguém faz guerra, trazendo fome e tristeza. Minha luta é com a terra, pra não faltar pão na mesa. Talvez eu vou na cidade, mas não sei falar direito. Pois caipira de verdade, nasce e morre desse jeito. Sou, sou desse jeito e no mundo. Na roça nós tem de tudo e a vida não é mentira. Sou, sou livre e feito o regalo. Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Sou, sou livre e feito o regalo. Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Eu sou um bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Woo!